Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra quem pisava no barro Hoje pisa no pedalinho do importado Oh, 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 oh Pra quem pisava na lama Hoje é mó satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Oh, meu coroa tava felizão ligando pra nadar Só desfrutando de uma vida cara De pião pela praia, com rétilo pra na cara Reflete, sol quente, na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece Gelo derrete, mó maravilha Nós do pique praiano, de hafaiano e ouro branco Mais uma vez, ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro Pra fechar com chave de ouro Rorói saí navegando no progresso Pra iôôô, de novo, de novo É tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama, cada movimento Ela se assanha como o guio, faço dote Fumaça, canta, marensia, leve embora Eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando Agora é flash e o brilho aumentando Mapa pra que ver de dentro Essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa, respeito dos envolvidos Da chazinha e dos bacana, antes contava a moeda Hoje eu escolho o cardumi, as rosa quer virar vela Vai passar lá no hook, avisa que hoje é festa E quando eu postar cê curte, os mandra aqui na tela Com as loirinhas da PUC pra iôôôôô E nós aí, mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga E pra fechar com chave de ouro Olha nós aí, navegando no progresso Pra iôôôô de novo, de novo É tchau pros perreco E pra fechar com chave de ouro Olha nós aí, navegando no progresso Pra iôôôôô de novo, de novo É tchau pros perreco Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua vida Vamo que vamo, maloqueiro Prosperidade pra nós Ah, me deixa quieto que hoje eu tô na de pensar Fumar ser mais um só pra não passar batido Sigo barulhando que é pra ver onde vai dar E se não der nada eu fiz minha conta e eu tô tranquilo Parei pra pensar, será que eu chego lá? Se pá já cheguei, a feita é que eu não me contente O foco ainda é o vento É a boca do balão, cortar meia milha, jogar live com a firmão Próximo passo, qualquer hora eu planeio Mas a vida pressiona E assim eu escrevo, eu escrevo Escrevo, é se o dinheiro vem Vagabundo nato, mas correria também Criado num mundão de sonho e pecado Espírita milhão, nasci em bocado Acordei cheio de neurótica, glock do lado Deus me livre de inimigo e do laço dobrado Montado num cavalo de alguns dólar Enquanto o malandro riu, tu que chora Eu fiz minha sorte, minha melhora Só quero que a mil, o resto é história Jogado num cavalo de alguns dólar Enquanto o malandro riu, tu que chora Eu fiz minha sorte, minha melhora Eu quero que a mil, o resto é história Foi chorando que eu aprendi Que eu fazia um e só se constrói o homem forte Queiro na batalha forte pra tudo que vim Nós seguimos o trilho longe desse solo forte Que tá contando com a sorte que com Deus eu vou seguir Jogando o jogo dessa vida dos malotes Brigado, filho da um morte, outro chora, outro zi Peguei pensando que tava eu e minha glock Ouvi no ar do seu Jorge no fundo do quintalzinho Se foi duro um dia já nem lembro quando Tita na caneta vou rolando plano Tiro de palavra deixando eles tontos Vendo a concorrência se esconde no pano Olhando, afogando por todo esse canto Ela tá de mira, tá vivenciando Nós a beira lá, fumaça pro ar De cavalo novo olhando Jogado num cavalo de alguns dólares Enquanto o malandro ria, o tonto chora Eu fiz minha sorte, minha melhora Quero que a mil, o resto é história Jogado num cavalo de alguns dólares Enquanto o malandro ria, o tonto chora Eu fiz minha sorte, minha melhora Eu quero que a mil, o resto é história Porém tudo é fase, momento, sou passageiro No peito a saudade e lembrança de uns parceiro A vida eu vou seguindo e o tempo não para Vejo meu senhor agindo e cuidando da morna da estrada Eu vou seguindo e não posso deixar fara Menorzinho instruído, sempre calma brindada Fugindo desse vício, cuidado com as madrugada No tempo da Q5 não parava as balada Mudei pro condomínio, tô desbaratinado O negão vai conduzindo, o cavalo cerado Vencemos em torneio é gastar sa Levamos o campeonato, campeões se destaca Hoje eu acordei numa vista de bagaça O AC eu apertei de frente pra Jericoacoara Montado num cavalo de alguns dólares Enquanto o malandro ria, o tonto chora Eu fiz minha sorte, minha melhora Quero que a meu resta estoura Jogado num cavalo de alguns dólares Enquanto o malandro ria, o tonto chora Eu fiz minha sorte, minha melhora Eu quero que a meu resta estoura DJ Boy DJ Boy Passa visão Modelo desfilando, tá pousada nos quebrados Na proteção do grande, me guia nessa jornada Bocado no que traz grana Mas esse nem é o importante Tô de mili do que onde antes era bike As que negava a voz hoje vem no giro de napa Hoje eu tô bem, distante do que faz mal Acende o cheiroso pra queimar pela raiz Os paga pau Que pausa no que eu faço e falo Fica o gordinho que eu sei que é vários cavalos Tocando a nova do Della Boy Seleciono os torpedo, deixa com nós Passei roncando lá na rua que eu morava Versão esporte da BM Ilimitado É nos progresso, nós vai pra lutar Contra a inveja, nós só derrubar Passei roncando lá na rua que eu morava Versão esporte da BM Ilimitado É nos progresso, nós vai pra lutar Contra a inveja, nós derrubar No pião de foguete eu passo em todas quebradas É de ver um papo só, é tudo mesmo a caminhada Nós que faz elevado, respeito o fã conquistado Até os que falam lá hoje são meu fã incubado Na frente do espelho ele me imita todo dia Continua ensaiando porque nunca fica igual Cês não é Gangster Só é a cópia do original A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu pau Cês quer ser nós, não faz por onde O ano é novo e você continua igual A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu pau Cês quer ser nós, não faz por onde O ano é novo e você continua igual Bota o banco pra baixo e abre o topete da Lambo Tropa faz uma regaça e come a de todo canto Bagunça na cidade, olha a liderança passando Troca um papo amor, não tá vendo que eu tô trampando Vai! Minha assa e múltiplo bom de ronca na água Mais de quarenta puta pagando peito pelada É nós que seleciona da capital abaixada Toma um gole do cowboy Pra abrir as caminhadas Declarado na receita e bens mais de vinte milha Papo de três milhão na poupança da minha filha Invejoso tá pousado né, brisa na minha Quer ficar no meu pé mas cê não entra onde eu sou cria Sai pra lá, chulé Só vai ficar na bota os prata e a mulher DJ boy que dá cê sabe com é Foda assim cê fala inglês e o pai fala na gíria Maloqueiro com orgulho eu tomo uma picadinha Pode ter roupa mais cara mas eu sou mais pica E as playboyzinha quer sentar pros cria Você tem navio eu também tenho, meu pai não me deu Eu fui pro córre, eu sou o córre, eu sou mais eu As que tu tenta impressionar já se rendeu Ficou liçada quando os D apareceu Não é fácil pra nós, antes era mais difícil Vários pagar de boy, playboy aqui vai ser meu filho Pela minha voz que deixa o maloqueiro rico Canetando hit, gerando cash infinito Se o dinheiro não traz felicidade Eu vou chorar que a minha conta é cheia Se pá tô triste comer nas beldades Tô magoado, couro nas dedeiras Se dinheiro não traz felicidade Eu vou chorar que a minha conta é cheia Se pá tô triste comer nas beldades Tô magoado, couro nas dedeiras Hoje ela chora e implora, quer colar com nós Que nós tá chegando pesado, tô chutando tudo O cavalinho passou na rua, tá muito veloz Invejoso, tá se modando, tá ficando puto Jogando jogo dessa vida, só soltando a voz Fazendo lucro, tudo em dobro, menos a tapachuca Colecionando tudo as naves que nem tem os boys Os favelas dominou o requinte da rua Vou comemorar Fui o razão de adiante Se pê se o papel voar Acelera pra ver a urusão Sentido por lazer O Dela Barum Beach Faz acontecer Tá de carrozada, não vai te tirando na pista Chama a solteira O zero, o mundo da mídia Pergunta quem tá a resposta na ponta da língua É os menorzinho que tá vivendo muita vida Eu vou Viver essa vida Eu vou Do jeito que tem que ser Hoje é só nascer E de mal Eu vou Viver essa vida Eu vou Do jeito que tem que ser Hoje é só fazer Vida longa e passageira Sei que o amanhã pertence a Deus Eu tô na luta Quantos criticou Não quis ajudar na tribeira Mas mostra o contrário Faz a cota Sai vazado Eu tô de Panamera Traz cinco amigas do bonde Fala que cê tá com os contas Rica é de São Paulo Carrafa é de gold ilumina no meu espaço Vagabundo tenta Só que vai parar no quase Eu tô na melhor fase Em tocar no peito Peg Comando na Dutra 20G de reais Ainda bem mais que usuário Fui salariado Hoje faço meu salário Tirado de MC fraco Fala que tá com bagaço No texto ela vai se jogar Pra quem sabe viver Pra quem tem pra gastar Pros que conta milhares Mergulhei na vida de celebridade Né boy? No texto ela vai se jogar Pra quem sabe viver Pra quem tem pra gastar Pros que conta milhares Eu mergulhei na vida de celebridade DJ boy Eu mergulhei na vida de celebridade DJ boy DJ boy DJ boy Só é a conta do original Passa visão E aí DJ GM É o GM O beat Salve Um forte abraço sincero e leal Pros maloqueiro ver de guerra original Nós é periferia Chapa na bobina Em qualquer quebrada Vira o meu quintal Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci me tornei bigão Aqui tem 10 volts 220 volts Aonde você trova os que não fica em choque Clima ensolarado tem jogo no morro Tímido e taqueiro os maneca pulou Que queima gordurosa põe fogo no ponto Valendo 50 caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do baú Da leste Uma lenda criada em Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da zona sul E eu vim de lá Vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai Em comemoração nós vai ter que estourar champanhe E lembrar não que é demais De soltar balão, brincar de polícia, ladrão, fogueira e rodar pião Ó tempo de moleque Salve gordão me deu fogo MC Lipe E hoje eu sou esse Lipe que muita gente conhece Parceiro jaca, Dudu, Vitor e Dedé E quando eu tava velho me levou num bom quadrado No estúdio do Pereira pra gravar o primeiro show E quando nós voltou nós teve que empurrar o carro Parceiro cincão que me deu cinco do busão Pagou minha lotação e acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas era ele que tava lá Ai que saudade de mandar o águima na esquina Ai que saudade dos parceiros no beat na palma Ai que saudade do futebol na rua de cima Eu protejo meus quebrada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Com nós é sem massagem O forte pros maloca lá das aquinagem Um pedaço do mafote só tem malang Nós é preto no branco Eu sou corinthian Não treme na base Nós é mesmo a fita Da mesma vontade que eu corri atrás de pipa Busquei um levante menossando demais Descalço no campinho já bebi água da bica Que tempo bom hein Pena que não volta mais Malanqueira de JB sentido Vila Aurora Quebrada sinistra Oroca num cola Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul Que é nóis meu mano É nóis que toca Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Do Vila Aurora é de onde eu vim e aprendi Que pra sair você tem que saber chegar Iluminada por Deus Seja todas as quebradas A minha voz agora vai rolando pelo ar O pote por Jardim Peri Logo ali No boi maiada é vários parceiro por lá Pra curtir um samba lá pelo Vila Maria Com funk no Elisa Bota tag e pa rosna Giro no Morro do Fontanes Várias top Faciando Zona Norte Destacando a localização Para as bebelas desfilando Outras dela disputando Pra ver que que vem Cabuda em cima do navão É só malandro bom Os futuros menos assim Spot de outro roxão Mais um gol da Shaolin Mais uma de véi Com a nova geração Se quer evoluir Menor no nosso canal Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com pouco Aonde o filho chora mas não casa a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco RJ nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém Vila Kennedy Vila Aliança A facção é Fé indício E nós criança Querem em contrato pelos acessos da CDD Complexo da Penha Vidigal Rocinha Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco Melhor da Varsa Menor são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato Carrepitando, carrequipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aí borrão, já de três marias Nós é alerte, alô rapaiá Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou mano LGM Tu bitch Mópita 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 DJ Pico Mópita 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 Coração vazia, lei, não vai ser quebrada Essa vadia tá achando que me engana Avisa pra parte que agora eu tô milionário Que eu não tô mais quebrado e é por isso que nós rompamos Então fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela vai tirar na roupa Eu tenho tudo que cê precisa na bola Então não posta foto e nem marca meu arroba Baby, seja bem-vinda, mas deixa o celular de canto É que os menores é coringa nessa mentira que cê tem É que ela quer fazer vidinho só pra sair na polêmica É que agora ficou fácil, né? Elas quer ir pro BBB, quer ir pra fazer Mal, mal, maluqueiro, tralha mesmo Do cabelo platinado É que ela se atiça, sabe que me enfeitiça Quer brotar no carro porque lá é leito Então fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela vai tirar na roupa Eu tenho tudo que cê precisa na banheira Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Solta o toque, faz deboche Pedido realizado, bem na sua frente O jeito que pediu uma louca bem diferente Preto, breque de enquadro Sem blanco, sempre fechado Deixa a Zepo vir atacado Porque todas tá no pente Mas toca caminhar Tá das altas, carenada Nós deixa ela sonhar Até buscar de nave em casa Tipo cachorro louco Bipô, nós tá buscando De Tiger 900 Até crente que tá sentando É os dedo da sua vida É os dedo que patrocina Os dedo que tá marchando e bancando todas as vidas Se é um dedo que você quer Coloca seu nome na lista Pra ter um dia de princesa Pra falar pras suas amigas No pião de duas rodas Uma sempre pra cima Saca o teto das quatro rodas Ela sentiu o clima Bebê, travo histórias Pode dar uma vivida Garante o conteúdo pro seu TBT de quinta Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Gabriolete Verde, nós no modo esquete Final de ano é fato, nós vai tá lá no nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Gabriolete Verde, nós no modo esquete Final de ano é fato, nós vai tá lá no nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Eu era um menino no longe disso tudo aqui E tipo chuva de verão Leve passageiro a noite, sexta-feira mensagem No celular Saudade da noite que vivem da maneira Que cê me olhava jurando até me amar Não quero ter razão Fiquei rico Ela esperando a sorte nas horas iguais Só você sabe Só você sabe vim falar de amor Só você sabe que dá o maior favor Tem que partir Tem que partir Tem que sumir Tem que parar Blusar do javaí Tô com o GP, ele disse Igor Guilherme, eu tô longe da crise De lá lá Vou parar pra pensar Decolar Decolar em alto mar Mas quando Ela vem rebola Sabe que é da hora Sozinho amiga, inimiga Quer colar Senta pra mim Menino dujinho Um pouco safadinho Na cama Diz que ama esse drama Tipo filme de cinema Nós dois na cena Qual é o problema Em Ipanema Tipo filme de cinema Qual é o problema Nós dois na cena Em Ipanema E se acaso essa vida mudar E se acaso o acaso parar Que o destino quiser que eu pare de se revoar Só você sabe Vim falar de amor Só você sabe Que dá o meu pavor Partida Sumi da minha vida Gabriolete Verde Nós do modo esquece Final de ano é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo Famosa da internet Boa 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 Forte forte Sem massagem Trabalhando Minha sorte Não é viagem Faz 15 anos Que eu tô por aqui Não é fácil Vida de MC Vou de estado em estado Cidade em cidade E quem diria o G Contando de verdade Realmente empresário Dando tchau pra otário Se fala mal Certeza é com tudo vigário Fora as mina quem cola com nós Agora tá fácil né bebê Se paga um pau piro na voz Vem falar que é fã do VG Fora as mina quem cola com nós Agora tá fácil né bebê Se paga um pau piro na voz Vem falar que é fã do GP Gata sei lá Se eu posso te buscar em casa Roubar seu coração com a lábia Giro em SP Vai por aí Uma cena de filme Vivendo sem fim Acende o back, escuta Meu sonoto falante Matar pela madruga Escanar imigrante Com a pote que flutua Com o ponto do poçante Ó pra você ver que muda O menor tá elegante E ela pede Pra ficar com ela Mas o forte é que não tem Sentimento Só viva a vida E não tenho Muita pressa Ganrando o jogo E mostrando Meu talento E ela pede Pra ficar com ela Mas o forte é que não tem Sentimento Só viva a vida E não tenho Muita pressa Ganrando o jogo E mostrando Meu talento Daqui pra frente o futuro Só conspirou a nós Viva a vida Daqui pra frente o futuro Quero conspira A nós Viva a vida Oh DJ Viva Vem outro lugar, amor Que ninguém nunca te levou Te trouxe um buque de flúe Aqui cê pode fumar Aqui cê pode subir Aqui cê pode descer Só não deixa se levar, garota, eu quero tanto ver você sem roupa Mostrando quem é que manda aqui nessa porra, acelerando e com ela na garupa E no baile eu trombeu os amigos, o que tava envolvido com o bar aspirando Vou acender um fino, essa vida louca, um loop infinito Até o próximo ano eu juro vou parar com isso E no baile eu trombeu os amigos, o que tava envolvido com o bar aspirando Vou acender um fino, essa vida louca, um loop infinito Até o próximo ano eu juro vou parar com isso É, eu vou seguindo minha caminhada, consciente no controle longe de paixão Hoje tô vivenciando várias indigraça, aquelas que antigamente me dizia não Só de lembrar, foda foi nosso passado, hoje virou, olha os menor mais pra frente Viver na vida conforme o planejado, paz pra família e eu Tô bem longe de tudo, olha esse paraíso Pra maldade do mundo eu tô blindado Sei quem tá do meu lado e quem tentar comigo Eu tô longe de tudo, olha esse paraíso Pra maldade do mundo eu tô blindado Sei quem tá do meu lado e quem tentar comigo não há nada Cabriolete verde, nós no modo esquete Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Cabriolete verde, nós no modo esquete Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na Bucati quem não presta não vale nada Em Goiânia eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração, hoje o balde vai ser chutado Porque hoje é sem amor, modo avião ligado Minha ex guarda rancor, me perdi por esses lados E hoje eu vou que vou te quebrar bem destacado No meu camarote só vai encostar os mais chegados Olha que brisa hoje como até a paniquete Ela vai mamando até com a vitória dentro do corvette Me surpreende, ela manja bem pagando o umbo Shhh, deixa quieta, para troca essas negras Oi, ela chora, implora pra tentar um vinco Ela quer ser a primeira, anda no jet 325 Tem que ter a bunda, marca o ego pra sair comigo Vai ter que ter a bunda, marca o ego Mara os milhão na minha conta Eu não sei bem o que gasto, mas eu sei bem que faturo Moço infinito, esculacho, ventilo, só ideia boa Pá, nunca esquenta a cabeça, carta branca em qualquer lugar Todos me respeitam e o cruzeiro do Neymar Dezembro, tá aí eu vou Quem que vai gostar comigo? Então faz o favor de não roubar a brisa Quando eu tiver a todo vapor Correndo as gostosas e tá ligado Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta, nós não vale nada Em Goiânia eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração, hoje o balde vai ser Vai ser o melhor ano da minha vida Perder não é com nós, então avisa Que a roncaria hoje vai ser nível hard Vou botar duas pra sentar e chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro, 1% da fama Nunca tinha visto valor no diamante da lama Se quer saber qual destino no final de semana Vou tá perdido em garota no encontro das lojas Mas nas antigas ela me chamou de nojento Hoje a boca do caixa vai vomitar dinheiro Eu tô vivão e vivendo E ela já sabe qual é o procedimento Sem amor, sem sentimentos Sem amor, mas nunca sem dinheiro Pouquidade, muito veto E só pra começar nós vai com o pé direito É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Cada dia uma aventura, benefícios do dinheiro Recalcada, durou, surto, fiquei rico muito cedo Tô enjoado das porte, descendo pra garatar Duas telas, dois iPad, bota o Tigre pra rufar E nem parece, liga na marina, desce o jet Dos menos nós é os carro-chefe Perguntar pra elas quem elas preferem Elas vai dizer que é eu Dominando o mundo, conquistando tudo Na boca de quem não presta, não virou trafica Cês pode até falar mal, mas no fundo admira Lanchado e setenta pés, rodeado de mim Cê pra falar de amor, coração calejou Sabe que eu não tô bem No tempo que passou, não tenho mais contato A data com seu nome, cubri com palhaço Saí da quebrada, mudei de interesse No beconde eu morava, guardava momentos de nós dois E se não fosse os trutas, várias madrugas E quarenta e três doses do licor de veneno Quase com o barca funda, filha da p... Não esquece que a vingança igual a ouro e não enferruja Pra quem falou que chumbo trocado não dói Pega a garrafa azul, joga a blu Por cima da cicatriz E se fumar um can que vai lembrar de nós De peão na sul, de juju, de africar de ruim Lembranças são passadas e andam como o vento Três meses solteiro, um homem mais feliz Virei cachorro louco, então mastigo o merro Passo de pedigrida, tá em bebê Olha o neguinho tirando onda Quem tá dormindo, que paga a conta Enquanto isso, eu maloqueiro vou pro litoral Banquete de pirata é piranha com sal Nós tá tirando onda sem gastar um real A fama atrás de brinde, a vida é surreal Essas maloca de samba É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Diretamente é Taipirinha, eu vou pegar meu jet E vou buscar um beck e dar uns dois na ilha Mas tá tirando onda mesmo sem ter brocha Que se é o cansado jet Eu vou sacar na lancha Todo fim de semana É festa na marina Ritimo brasileiro Festa em alto mar Se faltar, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros cofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Em plena sexta-feira Paulinho me ligou, nós vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Tá duas pisadas no pedal da Panameira Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me veio uma dose de roe a salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixa mais ricoso Igorde, grosso e favelado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens, merece saluzas E se tiver solteiro, eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa, hoje é despi Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros cofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir E nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas foi levando tudo que passou Olha a maré alta do tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda, mas que abra a prima E que monaliza Oh, 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 oh Para a via Dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquim Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia sambando pros piratas Capizada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Seja um buca na mesa E no repertório a arte popular Se tem alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Quer mandar aqui na Foz DJ Boy Maru se humilhou nós Faz pouco pra entender DJ Boy DJ Boy Passa visão Vejo tudo diferente Olha que lindo céu Mais um dia tô bem Fazendo meu papel Só quero os meus felizes E nada mais me falta Jurei pra minha mãe Que eu vou vencer a jornada Vi vários falando aí Julgando o que nós faz Só ver daqui pra frente Não ver o que fiz lá atrás Mas sei que nada muda E nada me abala Como não abalou Perante a caminhada Eu vou Eu vou Eu vou Vou calar todos que falam Eu vou DJ Boy Eu vou Eu vou Vou calar todos que falam Eu vou Eu vou Eu vou Trajear de bonitão Fiz gente Alvo Do homem Meio milhão Na semana Fiz amizade Com a fome Quando ela visitou Pedi nada Pra ninguém Não acorre atrás O sonho é ver a família bem Até pra quem me desejou mal Eu oro E peço Que fique bem Quer ter o cal que eu sei As coisas que eu obtenho Mas o meu valor Não tá em uma nota de set Eu vi vários Cair Que se iludiam Com fome e com grana Mas eu não me iludi Nós tá na pinta Pra fortalecer quem nós ama Eu vi vários cair Que se iludiu Com fome e com grana Mas eu não me iludi Nós tá na pinta Pra fortalecer quem nós ama A satisfação Minha calma vem na essência de crema Mente criminosa, nós é os garoto o problema Quantas dificuldades nós passou e não desistimos Se nós caiu pra pista é pra voltar fortalecido É que eu cansei de repostar Quero conteúdo Hoje a minha voz grita porque eu cansei de ser mudo É que os quilos do ouro faz um volume absurdo Nós é favelado, paloso, folgado e churro E a melodia da F8 Te assombra hoje Se acerta quem é Te dou um doce Quantos me desejou me ver lá no fundo do poço Até no criador fortificou os vitoriosos Da missão não desistir Trevo na mão do Senhor Quantos quis me ver cair, vários duvidou Minha família do meu lado sempre que eu precisei Sem desejar o que é dos outros eu tô aqui cheguei Eu vou, eu vou, vou calar todos que falo Vou, DJ boy Eu vou, eu vou, vou calar todos que falo E se eu tiver que passar tudo de novo eu vou passar com sorrisão de ponta a ponta Mas muito cuidado com o que planto que ainda vai plantar porque uma hora chega a conta e de vez em quando eu olho pro espelho e vejo um cara diferente do que um dia eu imaginei ser Não é que eu mudei pra caralho, é que eu ripei pra caralho Não temo só bola e rabisco Um pouco do que eu trecho, um pouco do que eu vi Observador, frio em cada pensamento Se o foco fosse o vento eu já nem tava mais nisso Eu vou, eu vou, vou calar todos que falo Vou, DJ boy Eu vou, eu vou, vou calar todos que falo Vou, DJ boy DJ boy Passa visão Passa visão